Se for favela eu já sei que tu gosta, eu já sei que tu ganha Ta conheço menina eu já sei, muito bem da tua fama E se que você é criatina de box Oi, vem menina com a checa no pai 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 Oi, vem menina com a tcheca no pai Oi, vem menina com a tcheca no pai Pessoal de GRC, malandro e toda este quebrada de BH não tem jeito E se for favelado eu já sei que tu gosta Eu já sei que tu gama Te conheço menina, eu já sei Muito bem da tua fama, ó E sei que você é criatina de mortes Oi, vem menina com a tcheca no pai 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 Pai-ai-a